Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de orçamento de PC Gamer aqui do canal E hoje voltando aqui, depois de ter mostrado pra vocês o PC do Vem Monstro Eu vou mostrar hoje pra vocês um PC com orçamento de aproximadamente 3.500 reais E como vocês já viram, no título do vídeo ele vai ter uma GTX 970 Que é a da nova geração de placas de vídeo da NVIDIA Um PC com ótimo custo-benefício e é claro, vai te dar um suporte pra futuros upgrades também muito bom Sem mais, vamos aos componentes utilizados nesse PC Processador escolhido, o Core i5-4430 da quarta geração É o i5 de entrada, vamos dizer assim Porém, ele não deixa nada a desejar para os outros A única diferença mesmo que ele tem dos outros é que ele tem um clock mais baixo Que nesse caso é de 3 GHz, com um turbozinho pra 3.2 Assim como outros i5, ele tem 6 MB de cache L3, seu TDP é de 84 watts E o soquete é o LGA 1150, que já é padrão da quarta geração Como vocês sabem, quando você compra o processador, já vem com esse cooler box Que já é o suficiente pra quem não for fazer overclock, como é o nosso caso Esse processador sai com uma média de preço de 585 reais No canto inferior direito temos aí o nosso total E vamos ao próximo componente, a placa-mãe Placa-mãe utilizada pra sua configuração é uma ASUS B85M-FBR Esse é um modelinho que tem um chipset Intel B85 Um chipset intermediário, LGA 1150 é claro Suporta memórias DDR3 de 1333 MHz até 1600 Com no máximo de 32 GB Possui entrada pra conector frontal pra você utilizar Caso o seu gabinete venha com USB 3.0 frontal E já suporta a tecnologia Crossfire X Que seria utilizar duas placas de vídeo da AMD Porém, nesse caso a gente não vai utilizar Então fica um PCI Express aí Pra quem quiser colocar outro tipo de componente Como por exemplo, existem SSDs PCI Express Uma coisa de legal nessa placa-mãe É que ela possui DisplayPort, HDMI, DVI Que são entradas de vídeo muito interessantes Ou seja, se a sua placa de vídeo der pau Você vai poder utilizar ainda assim imagem digital Seu preço ficou em 250 reais E agora vamos falar sobre a memória escolhida Memória RAM que eu escolhi é da marca Adata XPG Pra quem não sabe, essa marca é muito boa Adata vem fazendo aí fama em memórias high-end Porém, eu não conheço muito dessa memória Quem ficar um pouco em dúvida Pode sim alterar, é claro Essa configuração toda Você pode utilizar outros componentes Mas aí como se trata de uma novidade Eu achei legal trazer aí pro canal Nesse caso, vamos utilizar um pentezinho só de 8GB Com clock de 1600MHz Seu preço fica na faixa de 385 reais E vamos ao armazenamento utilizado Pra armazenar nosso sistema operacional e alguns jogos Eu escolhi colocar um SSD pra essa configuração Já que vai te dar um up ali nos loadings dos jogos E como já é um PC de 3.500 reais Achei melhor colocar um SSD Nesse caso, de 120GB Que já é o suficiente pra colocar o sistema operacional E mais uns 3, 4 jogos Se os jogos não ocuparem muito espaço O menor preço que eu achei aí entre os eShops Foi de 270 reais Uma observação que eu quero fazer é que a SSD Não muda desempenho nos jogos O gabinete escolhido é um Thermaltake Urban T31 Particularmente não conhecia sobre esse gabinete Andei pesquisando sobre gabinetes pra essa configuração E acabei chegando nele E me agradou muito as suas características Como podemos ver na parte frontal Ele tem dois USBs 3.0 Mais dois USBs 2.0 Entrada pra microfone e fone de ouvido E também tem um hotswap Que é pra você colocar o seu HD Sem ter que abrir a tampa do gabinete Eu vou passar algumas imagens dele Enquanto isso, eu vou citando Algumas partes positivas nesse gabinete Bom, como vocês veem nessa imagem aí Ele tem duas divisões de baias Inclusive, a do meio pode ser removida Pra no caso de você querer colocar Uma placa de vídeo muito grande Você não vai ficar limitado a isso Essa imagem aí mostra o fluxo de ar Que ele utiliza Podemos ver que o ar frio Entra da parte frontal E da parte inferior Fazendo com que o ar quente Saia da parte de cima E da parte de trás do gabinete Normalmente é esse o fluxo de ar Que é utilizado nos gabinetes gamers Uma das características Que mais me chamou a atenção Nesse gabinete em si É que ele tem um isolamento acústico Ou seja, você não vai ter muito barulho Vindo dele E isso é bem legal Pra quem é criador de conteúdo Pro YouTube Ou quem edita vídeos O preço desse gabinete Que eu encontrei Foi de R$310 Num total ali A gente alcançou R$1.800 Falta a placa de vídeo E a fonte Então vamos à placa de vídeo Como vocês já viram no título Eu utilizei uma GTX 970 Nesse caso Eu coloquei aí o modelo da Zotac Simplesmente pelo preço dela E por conhecer a marca Zotac Que no caso é muito boa Vou falar um pouquinho Sobre as características Da GTX 970 O clock dela É de 1076 MHz E tem um boost bem alto Pra 1216 MHz Isso vai dar um up No desempenho dos jogos Ela possui 1664 Kuda cores Tem 4 GB de memória GDDR5 Isso é uma das coisas Que aumentaram A quantidade de memória Certamente os futuros jogos Vão necessitar de mais memória E essa memória Tem interface de 256 bits O memory clock É de 7010 MHz E o TDP É de apenas 145 watts Bem baixo Pro desempenho Que ela vai ter Podemos ver Que no caso desse modelo Ela usa uma dissipação Que é desse Dual Fun É uma refrigeração Bem eficiente Então você não vai sofrer Com superaquecimentos Nessa imagem aí Podemos ver Que por conta do seu TDP Ser baixo Ela vai utilizar apenas Dois conectores De PCI Express De 6 pinos Portanto uma fonte De 500 watts Que tem acelo 80 plus E PFC ativo Já vai segurar ela Mas é claro Podendo colocar Uma potência maior Pra ter uma maior folga É sempre legal fazer O preço dessa placa de vídeo Também é um outro atrativo Muito legal Ela está saindo Por 1320 Quase o mesmo preço De algumas GTX 770 E o seu desempenho Comparado com a GTX 770 É muito maior Por isso acredito Que essa placa de vídeo Vai ser muito vendida Provavelmente Uma das mais vendidas Da Nvidia A fonte escolhida É um modelo Da XFX XTR A XFX Que tinha dado Uma apagada Aí no mercado Mas voltou com tudo Com esses modelos Nesse caso É um modelo rotulado Com 550 watts Porém essa fonte Tem o C80 Plus Gold Que garante uma eficiência Muito boa Muito alta E é claro Tem PFC ativo Como a maioria das fontes Que tem o C80 Plus Uma das características Que mais me chamou a atenção Nessa fonte Além do C80 Plus Gold É que ela é full modular Ou seja Você não vai precisar Utilizar todos os cabos E com isso O cable management Da sua montagem Vai ficar muito bom Vocês podem ver Que ela possui suporte A tudo Que eu coloquei Nessa configuração O preço dessa fonte É um pouco mais cara Do que eu costumo Colocar aqui nos vídeos Porém Eu acho que vale muito a pena Pelas características Que ela possui O preço ficou em 360 reais E com isso A gente chega No orçamento Pedido nesse vídeo Que foi de 3.500 reais Bom Com isso A gente encerra Mais um PC do inscrito Se você gostou Desse vídeo Clica no joinha Adiciona favoritos Porque a sua avaliação Ajuda muito o canal E uma outra coisa Que eu queria pedir Para vocês É para colocarem sugestões Dos próximos vídeos Aí também nos comentários Então é isso galera Um abraço a todos Valeu por ter assistido Até aqui Espero vocês no próximo vídeo E fui